Oi, 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 gente! Bem-vindos a mais uma tutorial. E hoje eu vou estar ensinando para vocês a como jogar o famoso jogo de tiro Control Strike Online. Bom, o grande atrativo desse jogo é a possibilidade de jogar as partidas contra outros gamers. Essas partidas podem ser feitas tanto em modo LAN quanto pela internet, tá? Bom, jogando em LAN com um ramate. Se você e outros computadores que participarão da partida estiverem na mesma rede, sejam conectados cabo a cabo ou por um roteador, o processo é bem mais simples. Abra o jogo e selecione New Game para criar um mapa. Na tela queira abrir, selecione a fase que deseja criar e dê Start. E pronto! Você será o servidor do jogo. Outros computadores da sua LAN que quiserem jogar a partida, deverão acessar o menu Find Server. A partir da tela principal, ir até a aba LAN e localizar o servidor criado. Caso não apareça de início, clique na opção Refresh para recarregar a lista. Se os computadores de rede estiverem geograficamente distantes, por exemplo, você quer jogar contra seu amigo que fica no bairro vizinho ou em outra cidade, uma ótima opção para remediar isso é utilizar o software Hamash, tá? Que eu vou estar disponibilizando na descrição desse vídeo para ser feito o download. Instalando e configurando o Hamash. Abra o arquivo de instalação do Hamash e escolha a linguagem de instalação, portugueses, brasileira. Avance pelas etapas e aceite os termos de uso e compromissos. Instalado o aplicativo, abra o. Será necessário criar uma conta aqui, tá? Para utilizar o servidor. Após se cadastrar, você terá duas opções para começar a configurar o servidor. Criar uma rede ou entrar em uma rede existente. Caso você possua o nome e a senha de uma rede de computadores, onde há servidores CS, utilize a segunda opção. Mas a gente vai focar em como criar sua rede particular, onde terão acesso àqueles que tiverem o nome e a senha. Clique na opção criar nova rede. Abrirá uma janela pedindo para você acrescentar três dados sobre a rede. Em ADD ou ID da rede, você precisará fornecer um nome para a rede. Em senha, você definirá um código em que os outros computadores precisarão usar para acessar esta rede. E logo abaixo, repetirá para concluir a criação. E por fim, clique no botão criar. Pronto, sua rede está criada. Agora basta seu amigo localizá-la através da opção entrar em rede existente. Quando todos estiverem conectados, basta criar o servidor e começar o jogo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de continuar assistindo nossos vídeos, dar um joinha, comentar e principalmente se inscrever, que isso é muito importante. Então, até a próxima videoaula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho